O sentir que trago cresce quando estou longe de mim Tão perto, mas dentro assim, tão fora daqui Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar Além do depois Sem ruído, com cor e reserva para dois Crescer a saber e amar Certeza sem fim Quem me vai dizer no amor O que é bom ou ruim O sentir que trago cresce quando estou longe de mim Tão perto, mas dentro assim, tão fora daqui Crescer a saber e amar Certeza sem fim Quem me vai dizer se o meu amor Regindo um bloco em mim O que eu sei É que onde nada existe Nada acaba Nada acaba Mais, mais, oh, mais Mais, oh, mais Mais, oh, mais Me, oh me, me, oh me Me, oh me, me, oh me Me, oh me, oh me